A segunda parte ela tem um... Ela fica em staccato, dois compassos em 4x4, né? É em sol e dois compassos em ré Então tem isso aqui A cor original Estrutura Sol, 8, 8 para Ré, 8 para Sol e um Ré na cabeça do tempo para voltar toda a ordem.